Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Semi-Novos, eu quero mostrar todos os detalhes do Yaris XS Sedan 2019. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Yaris XS Sedan 1.5, esse seminovo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, modelo 2019, com apenas 55 mil quilômetros. Eu quero começar pela frente do carro, mostrando os seus faróis que são mais afilados, vem da lateral até a frente aqui, com a lanterna, o indicador de setas, farol alto e baixo, que são halógenos, todo esse acabamento cromado com a inscrição Toyota, também na parte de baixo aqui do para-choque, nós temos esse acabamento preto fosco, com o farol de neblina, que também é halógeno. A sua grade exterior aqui na frente, ela tem todo esse formato bem aparente na frente aqui, que traz um destaque. Essa peça, que é um aplique, que é colocado na parte de baixo, que é na cor do veículo, que é um cinza cosmopolita, também com essas aberturas de ar com essa frente preto fosco. Aqui nessa peça, pode ser colocado um DRL diurno em LED, numa concessionária Toyota, mas esse acessório não vem de série. Também essas entradas aqui, toda essa volta da parte do frontal do carro, que deixa um destaque com essas entradas de ar, também esse acabamento black piano, com esse filete cromado, o logo da Toyota cromado. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte do capô, que tem esse vinco, que sai da lateral do veículo, vindo até a frente, próximo ao farol. Um outro vinco, mais aparente, ele sai lá de cima, e vem na frente fazendo contorno aqui, retornando do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris XS. A sua motorização é 1.5, aspirado com 110 cv de força, com 14.9 kgfm a 5.600 rpm. Esse motor utiliza câmbio automático CVT, que simula 7 velocidades, com também a tecnologia VVTI da Toyota. Ele é um duplo comando de válvula e um detalhe, ele não utiliza correia dentada, ele utiliza corrente de comando. A longo prazo vai te trazer muito custo-benefício de manutenção. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes ao consumo desse carro, também quais os itens que vêm de série nessa versão XS 2019. Notem nas imagens como a Toyota prioriza toda a composição de montagem, das fiações, as mangueiras. Olha o detalhe que a Toyota tem de colocar essa haste de metal, para separar a fiação ali da temperatura do catalisador e do motor. São detalhes que realmente tem uma confiabilidade mecânica muito boa no mercado. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica aqui entre o motor e o painel, para trazer menos ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Peço que você deixe nos comentários o que você achou desse modelo, e também do canal que mostra os modelos da marca e o que eles oferecem. Prosseguindo na lateral do Yaris, eu quero mostrar as rodas que vêm equipadas nessa versão, que são rodas diamantadas, com esse desenho do aro aqui bem bonito, com essa pintura preto metálica, também com o logo da Toyota ao centro, e o perfil dos pneus 18560, roda de 15 polegadas, em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris Sedan, que mede 4,42 metros de comprimento. Nós temos aqui na lateral da sua caixa de roda esse vinco, bem aparente. Também essa linha de cintura mais alta, que faz um contorno aqui na primeira porta e vai até o final do carro. Uma linha de cintura mais baixa, que sai da primeira porta até a segunda porta, também bem marcando. E a parte dos frisos, com essa versão com o nome escrito Yaris, não vem de série, mas é um acessório que pode ser instalado em uma concessionária Toyota. Aqui na sua coluna A, nós temos esse acabamento preto fosco, o repetidor de seta, o rebatimento elétrico do retrovisor, por essa versão sem intermediária. Essa parte com a pintura cinza metálica, que é a cor do veículo. As maçanetas também são na cor do veículo. A sua coluna B, com esse acabamento preto fosco. A sua coluna C também, da mesma forma, com esse acabamento preto fosco. Eu quero abrir a imagem para mostrar a traseira aqui do Yaris. Nessa versão, nós já contamos aqui com as lanternas de neblina de série. A versão 2019 do modelo tem muitos itens de série que já acompanhavam o modelo. E essa versão intermediária XS era muito bem requisitada. As lanternas saem da lateral do veículo, vindo, fazendo a volta aqui na porta do porta-malas. As lanternas aqui não são em LED, são halógenas. A inscrição XS, também o logo cromado aqui da Toyota, com o aquecedor do vidro traseiro, a terceira lanterna de frenagem, a antena aqui no teto. Se você apertar aqui ao centro, você consegue fazer a abertura do porta-malas, que tem a capacidade de 473 litros. São 3 litros a mais, para vocês terem ideia, do Corolla, que é um sedã médio. Aqui nós temos à disposição o step temporário, com kit de ferramentas, caso necessário você precise para fazer a troca dos pneus do carro. E essa parte aqui com esse acabamento, com essa manta também, para poder ficar mais bonito visualmente. A câmera de rec, depois eu vou mostrar o funcionamento para vocês, na parte traseira do veículo. Se tratando de segurança, o Yaris XS conta com uma nota no teste de colisão no latim N-Cap de 4 estrelas e conta com dois airbags frontais. Ele tem altura de solo de 14.9, é uma altura de vão livre até considerável. A parte das fileiras, os bancos traseiros, ele tem um entre-eixos de 2,55 metros. Eu tenho 1,90 metros, como eu sempre faço questão de enfatizar no canal. Coloquei o banco do motorista todo para trás e nós sentamos aqui e vemos que ainda tem um bom espaço de dois a três dedos aqui. Realmente tem um bom espaço no Yaris na parte traseira. Vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão, das demais versões do Yaris 2019. O revestimento do banco, aqui no caso já é em couro, com uma linha de costura bem aparente. Essa parte com os portas revistas aqui no banco do passageiro e também do motorista. O teto já tem iluminação para quem está aqui atrás, é na cor cinza. As alças aqui no teto também. A parte do banco nós temos esses pontilhados do banco que traz um destaque também. Um detalhe das fileiras dos bancos traseiros, o espaço que nós temos no Yaris. E também ressaltar aqui, ele não tem aquele calombo, aquele degrau que realmente atrapalhava. Ele é praticamente 100% plano. Para cinco pessoas isso aqui ajuda muito e traz muito espaço. O cinto de segurança de três pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa opção para você colocar dois porta-copos com essa opção de porta-braços também, descansa-braços. O Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. Tem esse botão que você aperta aqui e você consegue puxar o banco. Ele é dividido 60 por 40, ele é bipartido. Você consegue descer, colocar uma escada, algo maior para poder estar carregando no carro. Isso é uma opção bem legal também nessa versão XS. Aqui na parte da porta, nós já temos esse acabamento revestido em couro, bem macio ao toque. Essa parte com plástico rígido, os puxadores aqui prata, esse acabamento black piano, com também o vidro elétrico com a função autodown, ele sobe com um toque só. Esse nicho para guardar alguma coisa, o porta-garrafas e também o alto-falante aqui da porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial, tem o logo da Toyota. Você virando do outro lado, nós temos uma segunda opção de abertura de porta-malas aqui pelo botão. Também o alarme perimétrico e o alarme volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta, apertar esse botão para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. Aqui no banco do motorista somente, nós temos a opção para ajuste de altura, também a opção com ajuste da lombar. Nós temos uma terceira opção de abertura de porta-malas e também a abertura do tanque de combustível. Agora nós vamos conhecer aqui as fileiras dianteiras do Yaris 2019, que já está em funcionamento. Essa é a versão intermediária que conta com uma multimídia com 7 polegadas, Armand Cardon, uma multimídia que é bem intuitiva ao toque, bem mais fácil de estar fazendo as mudanças. Não é uma multimídia lenta, você tem até a configuração para poder mudar a opção aqui, colocar a cor que você quiser de tema dessa multimídia, também Bluetooth. Ela só não conta com o sistema com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, mas pode ser aplicado alguns aplicativos no celular para que você possa estar fazendo o espelhamento através da conexão USB nessa multimídia. Aqui na parte do console central, nós temos esse acabamento prata, seguido desse filhete cromado, com todo esse acabamento black piano. o botão start-stop para facilitar nas partidas do veículo. Aqui nós temos um ar-condicionado que ele é digital, então nós conseguimos ligar esse ar-condicionado, colocar qual a temperatura desse ar-condicionado, que não é duas zonas, ele é somente uma zona. Então você consegue, no caso, colocar aqui a temperatura que você quer, o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, o aquecedor do vidro traseiro, também a opção para poder estar escolhendo ou a ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Esse modelo já conta com filtro anti-pólen que já vem de série. Tem esse acabamento prata do console central que vem até aqui embaixo, esses dois porta-copos para estar colocando alguma coisa, esse acabamento black piano, seguido dessa moldura cromada aqui em volta, também com o câmbio CVT que simula sete velocidades, isso ajuda muito. A opção na câmera de ré, que vai aparecer aqui na multimídia a parte com a câmera para você fazer a verificação para estacionar. Se você descer o câmbio manual para a opção D e colocar para o lado esquerdo, você vai ter uma opção de troca manual. Isso vai facilitar uma descida de serra, uma retomada de curva, algo que você precise. Se você colocar para frente, ele vai colocar as marchas adiante, primeira, segunda até a sétima. Se você colocar para trás, ele vai fazer a reduzida das marchas. Vai facilitar bastante, com certeza, no seu dia a dia. Aqui nós temos o freio de estacionamento, uma tomada 12 volts aqui ao lado, esse descansa-braço revestido em couro com a costura aparente também, você pode estar abrindo aqui e nós vamos ter esse espaço para estar guardando alguma coisa. Uma tomada USB para fazer o espelhamento através do celular, caso você precise ir para fazer a utilização. Aqui no banco nós temos esse revestimento em couro, com essa costura aparente, com esses pontilhados. Na lateral do banco, nós temos essa parte para trazer mais conforto para quem está vindo aqui, a regulagem de altura do cinto de segurança, também as alças aqui no teto. A parte aqui do retrovisor interna, ele é fotocromática para trazer reflexo, menos reflexo à noite para você que está dirigindo o carro, é um item de segurança importante. Temos essa costura aparente aqui dessa parte do painel, que é um plástico rígido, imitando uma costura de couro, com esse acabamento prata aqui na parte do difusor, do ar-condicionado. Se você abrir aqui o porta-luvas, temos essa parte menor e uma outra parte maior para estar colocando o que você precisa. Na parte do painel, nós temos ali um sistema Twitter para auxiliar no sistema de som. E agora nós vamos passar a imagem até chegarmos aqui do outro lado. Na porta do motorista, que nós temos aqui os vidros elétricos, também todas as funções iluminadas. Esses vidros elétricos com a função autodal, ele sobe com um toque só. A trava dos vidros elétricos, a trava das portas também, se necessário. O rebatimento elétrico do retrovisor, que você vai apertar e vai rebater o retrovisor aqui de forma automática. A regulagem também dos espelhos retrovisores. Essa versão 2019, eu acho ela bem completa. Aqui no painel, nós já temos aqui o ajuste elétrico do facho do farol. Por exemplo, ser um carro sedã. Quando você coloca mais peso, ele vai inclinar a dianteira ou a traseira. E você consegue fazer essa regulagem. Aqui o botão para estar ligando ou desligando o alarme volumétrico no interior do carro. E também o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade desse carro, que conta com freio ABS com EBD e também BAS e assistente de rampa. Aqui nós temos esse porta-trecos para estar aguardando alguma coisa, que é a abertura do cofre do motor, se você precisar. Aqui a sua direção é eletroassistida, conta com esse volante que é multifuncional, tem ajuste apenas de altura, de profundidade não. Tem esse acabamento com essa costura bem aparente, revestida em couro, com esse acabamento prata, com o logo da Toyota cromado, o atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz. Aqui do outro lado nós temos as opções para estar fazendo a utilização do computador de bordo desse carro. E aqui, por ser um carro automático, nós temos o controle de cruzeiro de velocidade. Isso facilita bastante. Nessa versão XS, ela ainda conta aqui com as aletas de marcha no volante. Então, realmente, é uma versão intermediária bem completa essa versão XS. O seu painel, nós temos as opções aqui do conta-giros, também a opção do velocímetro, e aqui nós temos uma tela de 4.2 em TFT. Basta você colocar aqui a seta para o lado, que nós vamos ter o odômetro total, odômetro parcial A, odômetro parcial B. Se você colocar para o lado, nós temos a opção do velocímetro digital, a parte lá embaixo com o consumo do carro referente ao combustível que nós podemos rodar ainda, 187 quilômetros. E aí nós temos outras opções que podem ser qualificadas. Aqui também a média instantânea, quanto que você consegue fazer através do registro de quilometragem aqui, da parte de economia, modo de economia. E aí você consegue também fazer a parte aqui com as configurações total do carro. Injoma, unidades, modo de economia, essas configurações que você consegue fazer. Também aqui nessa parte, nós temos aqui a temperatura exterior do ambiente, relógio, são todos esses detalhes que temos aqui no Yaris. E também alarme de porta aberta, cinto que não foi colocado, todos esses detalhes de alarme também encontra no Yaris XS Sedan, dessa versão que eu mostrei os detalhes aqui para vocês no canal. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo desse carro, caso eu não mencionei alguma coisa, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por assistirem o vídeo aqui no canal. Até a próxima!